O criminoso de jaqueta azul, que aparece nas imagens agredindo covardemente uma idosa de 66 anos, foi localizado pela polícia. Michael Brandão da Cruz, de 32 anos, foi preso na própria casa em Americanópolis, na Zona Sul de São Paulo. Ele estava foragido desde que espancou a comerciante chinesa dentro de uma galeria na região central. Michael teve a ajuda de Fabrício Souza Santana, de 22 anos. O criminoso que aparece dando socos na vítima durante o assalto. O homem é ex-militar do Exército e já havia sido preso em uma estação de metrô. O funcionário de blusa vermelha, que chega no depósito junto com a idosa às 5h30 da manhã, também já está na cadeia. A polícia descobriu que foi ele quem planejou o assalto. De uma forma desproporcional tudo isso. Mais de sete minutos a senhora sendo torturada por esses dois indivíduos. Tem uma arma que cai no chão, dá pra ver essas imagens, e ele não faz nada. Além do trio, o segurança da galeria João da Silva Reis também foi preso. A quadrilha chegou a roubar 20 mil reais da vítima e mais um celular. A comerciante chinesa ainda carrega o trauma vivido naquela manhã. Bater a cabeça, só bater aqui, ó, bá, 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 muito.